Oi pessoal, eu vou contar para vocês como é que faz o extrato alcoólico ou a tintura de casca de barbatimão. O barbatimão é uma planta muito versátil que serve para muitas coisas. Tem muitas propriedades medicinais, fitoterápicas e é excelente para fazer esses tipos de extrato. Eu comprei 50 gramas de casca de barbatimão e coloquei em dois vidrinhos. Dividi, coloquei em dois vidros e coloquei 300 ml de álcool em cada vidrinho. Vou deixar curtir por pelo menos 15 a 20 dias, para ele ficar bem macerado, para extrair todas as propriedades desta planta, que também é conhecida como a planta da virgindade. Porque dizem que se você se banhar com essa planta constantemente, fazer o chá de banho e se banhar nas partes íntimas, a mulher, além de ser boa para corrimento, catarro vaginal, inflamações da vagina, do trato vaginal, também ela faz constricção no canal vaginal, dando a impressão de que a mulher é virgem. Então, é uma planta maravilhosa. Eu coloquei o álcool e ele já começou a mudar a cor. Ele vai ficando escuro, né? Ele vai ficando âmbar. E daí você pode usar nos seus sabonetes íntimos, pode usar no shampoo, pode usar sabão líquido, sabonete, né? E vários tipos de produtos que você queira, aí fica a critério seu, né? Então, você pode usar para várias coisas, para vários... Para várias coisas no seu corpo, né? Até para fazer, colocar em shampoo, tudo, o que você quiser, você pode usar, porque o barbatimão, ele é excelente. Ele é eclético, né? Eu não mostrei fazendo, porque eu ia gravar e esqueci. Aí, né? Não tem segredo nenhum. Se você quiser fazer o extrato alcoólico, aliás, o extrato glicólico, aí é só você colocaria 200 de glicerina bidestilada e 100 de álcool, de 70% para cima, né? Iria ficar o extrato glicólico. E sempre lembrando que se for para ingestão, você não pode colocar etanol. Você tem que colocar o álcool de cereais. E é isso aí, gente. Aí está o meu extrato. Uma maravilha. Conto com vocês. Dê aquele like e até o próximo vídeo, se Deus quiser.